Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Você fica enrolando. Bem-vindos ao canal. É bom falar rapidamente aí a nossa análise aí dos Titãs. Agora é o episódio 8, chama Dia de Lavar Roupas. No começo mostra eles lutando contra um monstro meio gelatinoso. O Mutano, a hora que chega em casa sujo, chega na torre, ele enfia o dedo no nariz, tirando uma meleca, falando que é coisa de monstro, mas opa, não é. Aí ele pega, a meleca passa no ciborgue. O ciborgue vai dar uma cheirada no Mutano, ele morre. Aí o Mutano pega um aspirador de pó, chupa ele, bota de volta. O espírito. E nessa hora tem um pedacinho da música dos Gus Busters. Mudada, né? É. Tem o dia de cada um lavar roupa e essa semana é a vez do Robin. Aí a Ravena mostra a lista que é dele, né, pra ele lavar a roupa. Ele pega a lista, bota no liquidificador, faz tipo uma vitamina, toma e ele fala, que lista. Ah, que lista. Na hora que eles vão fazendo as atividades pra ver quem que vai lavar a roupa, que é coisa do Robin pra escapar da responsabilidade, ele, é, acho que a primeira atividade é pedra, papel, tesoura. Só que na dublagem... Não, é a segunda. Na segunda atividade fala que é pedra, papel, tesoura. E, só que na dublagem fala que é para o ímpar. É, então é, ia ser o dia do Robin, né? Primeira vez, é a primeira vez que a cabeça do ciborgue é tirada do corpo, porque o corpo é, no caso, é a roupa pra poder, pra Ravena lavar, né? A Ravena perde aqui nas atividades, ela que vai ser, vai ter que lavar a roupa. Então é a primeira vez que a cabeça do ciborgue, é, mostra, né, o corpinho de fiozinhos, os braços e as pernas. Isso aí vai aparecer várias vezes durante a série animada. O Robin, ele fica pelado, é, pra Ravena lavar a roupa, e o, a hora que ele, ele erra a porta do quarto dele, ele cai lá pra fora da... Eles ficam meio tontos na hora que eles passaram. Pra fora da torre, e a hora que ele cai no meio do mato, ele levanta, ele aparece com a máscara do Batman feita de matinho. É, e lá fora tem a, ele tem um problema com abelhas e com fãs fotografando ele. É, a roupa, como, ah tá, a Estelar vai pro quarto com o roupão, né, aqueles roupão, aqueles hobbies de, de, de banho e tal. Ela decide fazer uma roupa, ela usa serrote, usa tal, leite, e joga no forno como se fosse fazer um bolo. E a primeira vez que aparece o chip da colmeia, não fala colmeia e não fala quinteto ainda nesse episódio. Mas o chip aparece pra atacar a torre, mas ele desiste, a hora que vê o Robin pelado. E, e se eu não me engano, o chip é da... Ele faz parte do, do desenho clássico dos Titãs, não é? Eu acho que isso aí já é referência à série animada anterior, né? É isso que eu ia falar, pode falar o resto. É, já começou lá com o riso, eu tô com um bicho gosmento lá. Gelatinoso verde. Aí todos tentam, é, fazer alguma coisa contra o bicho, aí o Robin soltando aqueles, é, batarangue, não é batarangue, é, soltando aquele, eu vou dizer batarangue mesmo. Solta, que é explosivo. Explode o bicho, cai umas gosmas e cai uma gigante neles. Aí, uma gigante o quê? Uma gosma, um pedaço, um pedaço do bicho cai neles. Aí suja, suja tudo ele de, 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 e a gelatina verde, eles vão pra torre. Aí eles vão pra torre, a Ravena faz a, a gelatina explodir. Aí, eles precisam lavar as roupas. É, aí eu vou pular um pouquinho do que ele já falou, né? É, aí, os jogos, o primeiro é quem pisca primeiro. É, aí começam os jogos pro Robin tentar se livrar da responsabilidade, que é, é a semana dele lavar roupa. E o segundo é pedra, papel e tesoura. Primeiro jogo é o quê mesmo? Um olhar pro outro. Quem pisca primeiro, olhando um pro outro, depois pedra, papel e tesoura. Aí, quem ganha menos pontos é a Ravena, e ela que tem que lavar roupa. Tem mais jogos fora esses dois, né? Não, tem só dois, esses dois. Aí, quem perde é ela, e ela tem que lavar as roupas. Daí, você vê que, por causa da gosma, é meio quase impossível lavar a roupa. A gosma é muito dura, não consegue mexer com a roupa. Ela usa de tudo. Usa a britadeira, usa o serrote, usa a serra elétrica e tudo quebra. Aí, de repente, ela sai de lá. Como é que ela faz? Ela sai de lá e fala que temos um probleminha. Não, o Robin aparece, ela pergunta se ele vai lavar a roupa pra ela deixar ele entrar. Ele diz não duas vezes. Ah, tá. Porque ele tá do lado de fora. Ele aparece no vidro da lavanderia. Aí, do nada, uma parte da roupa do mundo não se mexe, cai. É. Aí, o Robin consegue entrar na torre novamente. Aí, todo mundo quer o uniforme. Daí, a Ravena tá segurando a porta. Aí, as roupas estão sendo controladas pela gosma. É. Tecnicamente. Tecnicamente. Então, as roupas estão sendo controladas pela gosma. E cada roupa pega um titã diferente. Então, a do Ciborgue pega o Mutano. A do Robin pega a Ravena. A da Estelar pega o... A da Estelar pega o Robin. A da Ravena... Ou... Bom, é... Enfim. É. Então, cada um pega... É. O uniforme pega um titã diferente. Aí, o Robin diz assim... Se a gente pudesse escapar, eu... Eu lavaria a roupa por um ano. Aham. E aí, a Ravena fala assim... Aí, isso que eu queria ouvir era um feitiço dela. Né? Essa parte da roupa se mexer e atacar eles era feitiço dela. E aí, acaba como? Como acaba? É. Acaba com um monstro de gordura. É. Aí, eles vão... Eles laçam a roupa diferente e acaba. Ah, é. É. Eles têm que... Porque agora o Robin vai ter que lavar por um ano a roupa. E eles vão atacar um monstro de gordura. E o Robin vai ter que lavar essa roupa. Beleza, galera. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like se você gostou. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Assoções. Beleza? É isso aí. Um abraço e valeu. De outro abraço no vídeo.